Internet para a zona rural por meio de fibra ótica. Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei que tem este objetivo. A matéria, enviada ao Parlamento pelo Poder Executivo, recebeu emenda substitutiva global, que torna obrigatório o uso da tecnologia mais moderna e a disponibilização de R$ 100 milhões durante dois anos para que os municípios providenciem a infraestrutura necessária à implantação do serviço. O projeto também prevê o compartilhamento gratuito de postes da Celesc e das faixas de domínio das rodovias e a isenção na cobrança de preço, tarifa ou taxas pelo uso dos postes para a internet em contrato de compartilhamento de infraestrutura com cooperativas, concessionárias e permissionárias de energia elétrica em qualquer ação governamental para promover o acesso à internet nas propriedades rurais. Vai fazer com que mesmo as famílias de agricultores distantes tenham acesso à tecnologia em igual condições ao filho do empresário, do comerciante que mora no centro da cidade. Nós sabemos que precisamos combater o êxodo rural e criar condições de competitividade para o nosso agricultor. Uma comunicação eficiente através da internet era o que estava faltando e este é um programa que vai melhorar muito para a vida dos agricultores, dos jovens rurais que às vezes querem permanecer lá, mas por falta de uma estrutura de comunicação acabam vindo para as cidades. Acho que o governo acerta quando cria um programa desse, um investimento significativo através dos municípios catarinenses.